E aí Bem-vindo a mais uma edição de Codex Guia de World of Warcraft E hoje eu vou mostrar para vocês como é o sistema de guia e de evolução de guia de World of Warcraft lítido Tanto o upgrade de artefatos como upgrade de armaduras da nova expansão Os artefatos tem um sistema de upgrade próprio através das relíquias. Todo artefato tem 3 slots de relíquia e toda relíquia tem e-level adicional para o seu artefato. Então o jogador pode receber uma relíquia que te dá mais 15 de level. E quando ele fizer um conteúdo mais difícil, ele pode receber uma relíquia que te dá mais 20 de level. E à medida que ele for fazendo conteúdo mais difícil, ele vai aumentando o poder do artefato através das novas relíquias mais poderosas. Qual vai ser o level das dungeons e das raids no lançamento de World of Warcraft League? As dungeons normais vão dar e-level 805. As dungeons heroicas, 825. As dungeons míticas, 840. Mas as dungeons míticas, elas têm aqueles níveis adicionais. Quanto maior o nível, maior vai ser a gear dentro da dungeon mítica. Então 840 é para a dungeon mítica básica. Mas se você fizer rank 5 vai ser maior, rank 10 vai ser maior. As raids, look for raid, vai dar e-level 835. Raid normal, 850. Raid heroica, 865. E raid mítica, 880. Mas a grande novidade é o sistema de Titan Forge, ou Forjada pelos Titãs, que é um novo sistema de upgrade de gear. Sempre que cair uma guia em World of Warcraft League, o sistema vai rolar um dado. Se o jogador tiver sorte, aquela guia vai receber 5 levels adicionais. Sempre que receber e-level adicional, o sistema vai rolar novamente. E se o jogador tiver mais sorte, ele vai ganhar mais 5 levels. E aí o sistema vai rolar de novo. E ele vai ganhar mais 5 levels até o limite. No lançamento de World of Warcraft Legion, o limite é 850. O que isso quer dizer? O jogador que estiver fazendo uma dungeon normal, que tem guia 805, pode receber uma guia 810, 815, 820, 825, até 850, se ele tiver muita sorte. Toda guia que receber mais de 15 de levels é chamada de Titan Forge. Depois que as raids forem liberadas, esse sistema vai até 895. Então, o jogador que estiver fazendo uma dungeon normal, que dropa gear 805, pode receber uma gear 895 mais poderosa que a gear de raid mítica. Mas ele vai ter que ter muita sorte, porque não é uma rolagem de dado. É uma rolagem de dado a cada 5 que ele ganha de level. Então, ele vai ter que ter sorte mais de 10 vezes. Vai ser muito difícil de acontecer, mas vai acontecer. E não é só um upgrade. É um upgrade de mais 5, upgrade de mais 5, mais 5, mais 5. São vários upgrades que a gear pode receber. Ainda existe a guia Warford, que é aquela gear mais poderosa. A normal é diferente. Uma coisa é Titan Forge, que é a gear que tem mais de 15 de level adicional. E a Warford, que sofreu apenas um pequeno upgrade da nova expansão. Mas como ficaram as lendárias da nova expansão? Para entender totalmente o sistema, dá uma olhada no vídeo especial que a gente fez aqui no Codex sobre sistemas lendários de World of Warcraft Legion. Mas na nova expansão, existem 160 itens lendários. São 8 itens lendários para cada uma das especializações. As lendárias têm level 895. E o jogador pode conseguir lendárias em qualquer lugar de World of Warcraft Legion. Ele pode estar fazendo uma quest, matou um mob e caiu uma lendária. Pode conseguir de um boss de dungeon. Pode conseguir de um boss de raid. Pode conseguir da caixa de PVP. Pode ter lendária em qualquer conteúdo de World of Warcraft Legion. O jogador pode sair equipado só com itens lendários, assim que a brisa de levantar a limitação. Mas o que vocês acharam do novo sistema de gear? O novo sistema de upgrade de gear de World of Warcraft Legion, a Titan Forge. Deixa o comentário na descrição aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. E se vocês gostam do Codex, agora vocês podem ajudar. A gente tem um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2, R$2 você assina e começa a dar o Codex. E atendendo a pedidos, temos um sistema de assinatura nacional e que você paga em reais. É só entrar no link www.padrim.com.br barra Lorde Moesa e escolher um dos planos. R$2, R$4, R$10, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ainda pode receber recompensas. Você pode ter o seu nome no início de todos os vídeos do Codex. Começou um vídeo e vai estar lá o seu nome. Você pode participar de uma live com a gente, jogando, conversando, falando o que vocês acham, a opinião de vocês sobre World of Warcraft, sobre as invasões, o que vem por aí, o que vocês estão achando do jogo nesse momento. Ou ainda podem escolher um jogo para eu jogar durante 6 horas, 6 horas sem parar. Qualquer jogo, campo minado, tibia, por favor não escolha tibia, por favor não escolha tibia, por favor não escolha tibia, Witcher 3, Fallout, um jogo que vocês quiserem. Ou criar um novo personagem para upar junto de vocês. É só entrar lá no link, escolher um dos planos e começar a ajudar a gente a continuar trazendo vídeos, novidades, informações, guias de World of Warcraft, World of Warcraft Legion e de todos os jogos da Blizzard. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. Codex, www.padrim.com.br, barra Lord Moes, em maiúsculpa. Codex, muito obrigado por assistir.